Não tem nada em mim Não pedes nada em acreditar Que sigo ao teu lado Sou teu Deus Deus abaixo do mundo Sou teu Deus Deus apaixonado Sou teu Deus Deus apaixonado Precisas cumpriar Não pedes nada em acreditar Que sigo ao teu lado Sou teu Deus Deus apaixonado Sou teu Deus Deus apaixonado 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 Deus apaixonado